No vídeo de hoje eu vou ficar 24 horas rodando o presente do Blocks Fruits Pra ver se a gente tira a nova fruta mítica que é a do T-Rex Mas também se quiser ver uma mamute ou uma Kitsune a gente não vai reclamar Então já faz o seguinte, deixa aquele gostei, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo Qual fruta você mais gostaria de ter no Blocks Fruits permanente? Meu Deus, dois minutos, dois minutos pra eu ver pra que servem esses doces Eu tenho 154, será que dava alguma coisa? Eu não sei, vamos ver se serve pra alguma coisa No ano passado você pegava os doces aqui nessa ilha, aqui ó De boaça, tranquilão, tranco e luxo Só que agora não tem doces nessa ilha aqui E a gente fica muito triste com isso Então, ó, lua cheia atravessa as nuvens, não quero lua cheia Não quero lua cheia, eu quero isso daqui, ó Esse timer que tá contando na tela Dois, um, cadê? Aqui, 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 aqui Presente, abri o presente, abre o presente E aí, como que eu abro? Abri, abri, peguei o presente Peguei, peguei, aí Giro Ainda tô meio perdido Cadê os NPC que trocam o negócio? Cadê? Gorro do Papai Noel Gorro do Elfo Ah, 250 Ah, 500 É isso? E o trenó, mil? O trenó é mil? Não esquece É... Mas vamos outro dia em busca Aqui tem mais 58 minutos Vamos esperar mais 58 minutos E ver quanto que vai dar esse daqui, né? Mais um presentão, meu irmão Olha esse daqui Olha esse daqui Caiu um presentinho, ó É coisa boa Deixa eu pegar aqui Abrir Tá na chama É, uma hora vai vir coisa boa Eu espero tirar uma das frutas novas É, vai dizer, não tem como armazenar Beleza Daqui a pouco eu vou ter milhares de frutas aqui Eu vou dropar pros inscritos Falta 34 segundos Então o que que eu vou fazer? Eu vou atrás desse artefato frutífero Que deve estar no... Eita, não tá no porto não, meu irmão Pera aí, eu vou procurar onde que deve estar Deixa eu ver Tá pra cá Eita, deve estar na hidra Não valeu nem a pena vir buscar essa fruta, meu irmão Conseguiu armazenar? Conseguiu armazenar, moleque Vamos voltar lá pro presente Porque já já vai ter mais presente 24 horas abrindo o presente Meu Deus, tô felizão Ah, mas eu tô feliz Tô animado Aqui, ó, 12 segundos Vai vir fruta boa Um artefato frutífero que faz tudo tremer Então vamos lá Start Vem, prezeitão Gira, gira, balanga, vai Vai Mexe Não mexe Vai, cadê, cadê Aqui Aqui, aqui, aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá melhorando O mais Tá melhorando Coisa boa Será que eu consigo armazenar? Armazenar Consegui armazenar pelo menos essa coisa boa Então vamos esperar aqui, né Mais uma hora Pra gente conseguir Ter outro presentão É, cadê a contagem? Conta aí, conta aí Start em Start Start 10 segundos 10 segundos pra vir o presentão, moleque Tô ansioso 8, 7, 6, 5, 4, presente Vai Mais um Mano, mais um Olha, cai do céu Presentão Aí, abre, abre, abre Vai, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Me dá um presente Vai, 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 vai Aí, vem, vem, vem o presente Ai, meu Deus, eu quero O que que vai vir? Meu Deus, gente Pode começar a vir coisa boa, né? Mais um presentão, moleque Venha, venha Vai, 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 vai Chacoalha, chacoalha Mano, fruta mítica agora Agora, agora, fruta mítica Veio, veio Coisa boa Liga Fruta da areia, meu irmão Ai, me dá a fruta mítica Kitsune 1, 2, 3 1, 2, 3 E 20 segundinhos Ai, meu Deus Agora, mítica, véi Mítica, mítica, mítica Vai Mano, vai Um xalaca Um xalaca Mítica Mítica Mítiquinha 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 Mano, vai vir, mano Kitschute, Kitschute, véi Kitschute, véi Vem Peseitão Peseitão pra um homem pequenininho Olha isso daqui Que preseitão pra um homem pequenininho É, é, é Pulou aqui Pulou Eita, é azul Kitsune Kitsune Vamos pra próxima hora que eu venho a mais O presente caiu Abre pra nós Abre Alô Peseitinho Abre Opa Deixa eu te ver Que veio? Eu não sei o que veio Outra fumaça? Ah, não Veio o Tajiro Ai, meu Deus Marcou como dois ali Ai, que tristeza Vou aproveitar que falta um tempinho Vou rodar aquele artefato frutífero Pena que eu tô gastando nosso dinheiro Porque vai sair um vídeo que vocês vão entender o porquê desse vídeo Fruta aleatória Comprar Que veio, pelo amor de Deus Fruta do corte Ô, meu pai do céu Armazena isso Que bom que dá pra armazenar Fumaça Armazena fumaça Armazena fumaça Graças a Deus Areia Armazena areia Armazena areia Eita coisa boa Pelo menos a gente tá Fruta no estoque, né? Vamos lá Vamos vó Ah, não É só a gente voltar aqui pra casar Vai, pêleporte Nove Oito Sete Ai, meu Deus Até Só a dele na subaqueira Ali, ali inversa Não vai vir nada bom Não vai vir nada bom Vamos ver se esses negócios funcionam mesmo Não vai vir nada bom Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, laranjinha Com roxo Hum, o que que vem? Puta da escuridão Tá melhorando? Meu Deus, dois segundos Ai, presentão Mano, pelo amor de Deus, dá um presente bom, hein Dá um presente bom, não é possível aqui, mano Não vai sair nada que preste Puta do corte, tá valendo Bora esperar mais uma hora Vou atrás dessa fruta aí por enquanto 100 metros, cadê? Cadê? O artefato frutífero Achei já, mano, é uma spike, velho Não, ô, é campeão de vinha smoke, mano É campeão O presentão caiu de novo Vamos lá, me dá, me dá Mano, toda hora Parece que o bug vai pegar daqui Boa, aê Coisa boa, coisa boa Mano, esse daqui tá nerfado Pode falar, esse daqui tá nerfado Dez segundos Nove, oito Meu Deus, agora vai vir fruta boa Tô sentindo o perigo E o caos Vai, agora vem, agora vem, vai, 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 vai Aqui, mano, eu não sei o que eu tô fazendo de errado Esse presente não abre logo Ele chacoalha, chacoalha Ai, 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 boa Agora vem cá Abre Toda a luz Tá melhorando É, um pouquinho Ai, meu Deus, dá presentinho, dá Cadê, cadê, dá presentinho Tô na mola, mano Esse daqui tá Esse daqui tá errado, velho Só veio fruta ruim até agora Não, veio uma loja Já que até agora não veio coisa boa Eu vou fazer o seguinte Eu vou rodar uma fruta Porque só isso pra me consolar Vem cá Eita, aquele pulão sagaz Fruta boa, velho Vamos voltar pra lá Já que com a minha conta eu não tive chance Vamos rodar uma vez com a conta do Jess Porque quem sabe possa ter mais sorte, né Então já vamos começar daquele jeito aqui Porque já que o negócio é pra vir fruta Vai vir uma fruta boa agora É, uma light Não, é todo ruim Então deixa eu armazenar E vamos fazer o seguinte Vamos lá pra ilha Só que eu vou ter que ir voando Ai, meu Deus do céu Então, é... Não temos espaço Beleza, esquece Então bora Falta 30 segundos pro nosso último presente Então, galera Eu espero que venha algo bom Porque não é possível 24 horas rodando presente E nada veio Nada 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 Nenhum presentinho Então bora 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vem, presentão Vem, presentão Venha, 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 venha Vai, 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 chacoalha, balanga Chacoalha, balanga Chacoalha, 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 chacoalha Chacoalha, chacoalha Vem o presente, vem o presente Vai, vai, vai E encerramos essa rodada Com uma fruta da fumaça Mas família Se vocês querem mais vídeos de Blocks Fruit Eu tô pedindo de coração Família Presente de final de ano E presente pro Pocão Que faz aniversário dia 6 de janeiro Deixa que ele gostei Se inscreva no canal E até amanhã Se Deus quiser Se inscreva no canal